Bem, então aqui, lembrando esse exemplo aí clássico já da arte conceitual brasileira, também um trabalho ligado a esse contexto da divadura, também não temos mais o contexto da ditadura, no Brasil, graças aos tempos, mudaram, ainda bem, muito melhor, assim, mas isso também faz com que as pessoas estejam preocupadas com outras coisas e ainda tem muita coisa para se lutar e brigar, mas a forma da luta mudou, não existe mais um inimigo comum, os inimigos são vários, vários inimigos, é a escassez de água, é a poluição dos rios, é a comida orgânica, o transgênico, o agrotóxico, é o direito de eu ser transexual, transgênico e transgênero, aí vai para a ordem do individual, é o meu direito ao aborto, a fumar maconha ou não, é o problema com as armas, enfim, os inimigos são muitos, é religião, fundamentalismo, não é? Os inimigos são muitos, não tem mais um grande inimigo comum? Então, nesse momento tinha, o grande inimigo, claro, o Estado totalitário, censurando toda uma produção artística. Então, a gente tem esse trabalho do Silvio Meirelles, por conta do assassinato do jornalista Herzog, ele fez esse carimbo, carimbava as moedas, as notas e botava elas para circularem com essa chamada, né? Que matou Herzog e ele embaixo inserções em circuitos ideológicos e a ideia era fazer com que, enfim, a arte, ela saísse, não é? Você não vai mais ver a arte paradinha num lugar, você vai inserir aquela mensagem num sistema muito maior, que justamente não é mais o sistema da arte, porque o sistema da arte nesse momento não importa, e a gente vivia também um momento da arte conceitual aqui, em que a palavra e a ideia como arte ganham peso muito forte. Em 1970, toda essa construção de uma arte, que não é mais uma arte visual, uma arte feita para ser vista, mas sim a própria ideia da arte, a arte construída, não mais de forma palpável, mas se não era isso, enfim, é arte o que eu quero que seja arte, e temos um trabalho clássico que é um copo d'água, e o Lawrence Weiner, acho que não é um artista, desculpe, eu já falo besteira, sem conhecer, um copo d'água, o que ele dizia, isto é um tronco de carvalho, é um copo d'água. Então, toda uma construção imagética, conceitual, com a palavra. E dentro dessa noção de arte aliada a uma situação política, e também um momento em que a gente tem forte trabalhos que vão lidar com a questão da crítica institucional, nos anos 60 isso é muito forte, muito importante, trabalhos que vão nascer de dentro da instituição para e por causa da necessidade de criticar essa instituição, de criticar o engessamento da instituição e também o mercado de arte, que cada vez mais se fortalecia. Então, nesse momento, repetindo, arte conceitual, ditadura no Brasil, o momento da crítica institucional como um mote caro para a arte conceitual, então nasce esse trabalho do Silvio Meirelles, que estava totalmente imbuído do espírito do seu tempo. E aí ele colocava essas notas para circular. O que eu ouvi uma vez no depoimento dele, em que ele dizia que, bom, assim, circular não é muito, porque alguém recebia aquilo e ficava com medo de passar adiante, as pessoas guardavam. Então, nesse sentido, enfim, na prática o trabalho não circulou muito, mas enfim, tudo bem. Aí a gente fica imaginando que foi uma circulação macia, mas fica a intenção. E no final das contas, arte também é isso, arte é a intenção. A gente tem o Joseph Boyce que vai falar da importância e da potência política de descascar uma batata. E eu, uma dona de casa, vai lá descascar uma batata, corta, faz, cozinha e pronto. Mas eu, artista, posso pegar essa batata, numa circunstância X, e descascá-la de modo que eu vou dar a esse ato de descascar uma batata toda uma intenção política, crítica, estética, poética, reflexiva, etc., que não tem nada a ver com o ato ordinário e cotidiano de descascar uma batata da dona de casa. Então, disso se trata. Também a intenção do que eu estou fazendo para transformar isso que poderia ser banal em arte. E esse ato do Silvio Meirelles, por mais não tenha circulado tanto pelas pessoas, foi tão importante que ele circula muito em todos os livros e a história, e é um trabalho histórico, na história da arte contemporânea no Brasil. E aí a outra experiência que ele fez, inserções em circuitos ideológicos 2, na época as garrafinhas de Coca-Cola eram retornáveis, então ele colocou uns carimbos que dizem, entre outras coisas, Yankees Go Home. Então as garrafinhas dessas, sim, circularam bastante. Circulavam, iam e voltavam, com as inscrições contra a própria Coca-Cola, e tudo o que ela representava, né? O apoio do governo americano, a ditadura, etc. Ok, temos as experiências da Galeria Rex, que eu acho que não entram muito nessa nossa ideia do que a gente está discutindo aqui. O Grupo Rex, um grupo do Nelson Lerner, e mais outros três artistas, o que morreu agora, Wesley Ducli, e um terceiro, que eu estou esquecendo o nome, perdão, eu não pensava falar sobre esse trabalho aqui, mas só para vocês verem alguns happenings que aconteceram nos anos 60. A Galeria Rex durou só um ano, e essa exposição, não uma exposição, consistia na liberdade das pessoas levarem os trabalhos para casa. Então, eles montaram uma exposição, e aí o público podia ir munido de marretas e picaretas, e tentar arrancar os trabalhos e levar o máximo que eles conseguirem para casa. Então, foi um projeto que durou um ano, aqui uma instalação que eles fizeram com espelhos, e as pessoas ficavam debaixo dessa tenda de espelho. Não, é que é um trabalho também subversivo, né? Vamos voltar um pouquinho. O Corpo é a Obra, no Mando Rio. O Adão Emanuel, ele propôs para o Salão no Mando Rio de Janeiro, em 1969, a esse trabalho, em que consistia dele entrar no museu. E o trabalho, o projeto não foi aceito, foi recusado, claro. E aí, no dia da inauguração da exposição para a qual ele teve o projeto recusado, ele foi lá, achou que estava tudo muito xoxo, sem graça, e tirou a roupa e fez o trabalho dele, claro, que já consistia na proposta, que tinha sido recusada, mas, afinal de contas, tirar a roupa e ficar em público, enfim. Ninguém precisou de autorização para fazer isso, teoricamente. Então, eu acho que foi ótimo, né? Na abertura, na festa de inauguração do Panorama, tiveram umas pessoas que tiraram a roupa, eu achei incrível. O mais incrível era ver as seguranças atrás daquelas pessoas, que não sabiam lidar com aquilo, né? E eu olhava e falava para os meus amigos e falavam, ah, deixa esse pessoal pelado, acho que eles ficaram luz, né? No final. Ah, o problema era a piscina. Ah, o problema era a piscina. Ah, que ótimo. Ah, imagina, todo mundo tirando a roupa da piscina, o carro estava instaurado no parque lá. Mas eu achei ótimo, e você via aquelas pessoas andando nuas ali. Foi muito bom, muito saudável. E aí, então, a gente tem esse ato aí, o subversivo do Antônio Manuel, ele, obviamente, botaram ele para correr do museu, mas ele conseguiu, então, tirar umas fotos, e aí, a partir da foto desse ato, ele fez esse objeto. Esses anos aí, eu não confiaria muito, não. Se alguém depois quiser me perguntar, eu até peguei um. O corpo e a obra foi realizado em 1970, depois da promulgação do ato institucional 5, aí 5, em 68. Antônio Manuel apresentou seu corpo como uma obra de arte, usando as medidas de seu corpo, aí no caso é essa aqui, para definir as dimensões da obra. Não, mentira, falei errado. Porque é um textinho que eu peguei meio mal jombrado, assim, em cima da hora. Então, Antônio Manuel apresentou seu corpo como uma obra de arte, isso, mas foi rejeitado pelo júri do 19º Salão Nacional de Arte Moderna. No dia da abertura do salão, percebendo que a concepção da proposta teria superado aquelas expostas nos paredes e no solo, Antônio Manuel se despiu e se colocou a fazer poses. Dessa obra temporária e desse gesto efêmero teve origem uma obra de arte tangível chamado Corpo-obra. Então, é essa aí. Esse objeto é uma caixa vertical de madeira de dois metros de altura, com uma das faces em plexiglas. No interior, há a ampliação de uma foto em preto e branco do artista posando nu no mando Rio de Janeiro. O pênis está censurado por uma tarja preta e a palavra Corpo-obra sobrepõe-se à tarja. A metade inferior é preenchida com serragem. Como as cabines, uma outra obra do Antônio Manuel, a obra foi projetada para interação com o espectador. Uma alavanca na parte de trás aciona um mecanismo que faz baixar uma segunda foto do artista totalmente nu. Ou seja, havia a possibilidade de você ver o corpo totalmente nu do artista.